Olha que produto interessante, uma fechadura digital. Mais um produto da Miuri do Brasil, um oferecimento de C&C pra você. Vamos lá, é muita praticidade, é muito conforto e claro, que segurança. Gente, olha como é fácil. Você chega, digita a sua senha e o que acontece? Ela abre com uma facilidade incrível. É um produto certificado pelo ISO 9001, 14001, tem 5 anos de garantia e olha só, você pode utilizar até 8 senhas pra trancar quantas vezes você quiser com apenas 3 toques. Possui um dispositivo anti-hacker, alarme contra a tentativa de invasão. Tem também a opção de chave digital pra pessoas com necessidades especiais. Gente, e o painel não retém digital, porque ele é iluminado pra facilitar a operação em ambientes escuros. Agora, vamos lá, você pensa assim, tudo bem, toda essa praticidade, mas e se termina a pilha? Como que a gente vai resolver esse problema? Sair pra viajar, terminou a pilha, agora não vou conseguir entrar em casa? Imagina, é claro que a Miuri do Brasil imaginou uma solução pra você. Seguinte, é só você colocar uma bateria de 9 volts na parte externa, como você tá observando nas imagens, e a carga é rápida e a abertura muito fácil. Gente, sensor contra incêndio e toda essa facilidade através de Miuri do Brasil. Extremamente fácil a instalação do modelo 3600, você tá observando o acabamento muito interessante, e olha a praticidade, em apenas um toque, a sua porta abre com muita facilidade. Agora, observa, se você tenta fechar e ela fica mal encaixada, o que acontece? Começa a optar. Marca tremeada e líder em vendas pra você aqui no site da Seifei.